Bom dia pessoal, hoje é dia 4 de dezembro de 2016, vamos dar mais uma olhadinha no desenvolvimento da divisão das minhas mandaçaias, para ver como é que elas estão. Hoje elas estão mais calmas devido ao dia estar nublado, aqui era o alimentador dela, e agora vou mostrar como está lá por dentro, estão refazendo já, cobrindo já o esvaldo de cria, daí é isso aqui, está meio escura a imagem, mas estão refazendo bem aqui, está ficando bonito, tamparam já, ali eles fizeram um potinho já, para colocar o mel, né, que eu estou alimentando, até eu vou alimentar depois, mas é uma abelha muito boa de trabalhar, gostei, aprendi algumas coisas, com muitos vídeos aí, de um amigo ali do YouTube, o Dino Labão, né, tem bastante abelhas, adorei os vídeos dele, aprendi algumas coisas com ele, os vídeos dele ensinam muita coisa boa, e outros vídeos também, né, é uma abelha muito bonita, bem trabalhadora mesmo, até depois eu vou alimentar eles, elas aqui, estão trabalhando a todo vapor, eu quero agradecer a todas essas pessoas aí do YouTube, pelos vídeos bons, até no Facebook, tem umas explicações muito boas, muito obrigado pessoal por tudo, e é isso aí, espero que tenham gostado.